Eu chego, miro para um ponto, coleto os dados do ponto. Bem simples, bem fácil. Como eu falei nas últimas aulas, um levantamento paneal timétrico, mapeamento de centenas de pontos por hora. Podem, é um cuidado que eu quero passar para você. Uma dica, querida pessoa. Que dica é esta? Imagine um local com vegetação, onde que é um local de difícil rastreamento, porque uma coisa é o coletar dados aqui, um local pano, um local fácil de coletar dados. Eu pego, mesmo o laser estando lá longe, eu consigo ver bem o mesmo. Um local com uma vegetação, se você pega e tenta colocar do laser no ponto, lá longe, a 10 metros de distância, você começa por cuidar e daqui a pouco se perde tentando encontrar do laser. Qual a dica? Esta aqui, você traz o laser daqui perto, levanta e encontra o ponto. Eu vou mostrar daqui, que daí eu mostro com o smartphone. Aqui na rua, eu pego, venho aqui e cuide. Coloquei, coloquei o laser ali do ladinho daquela pedra, daí coloquei aqui perto, eu pego e simplesmente levanto o laser e levo até o ponto de interesse. Você não vai ver, mas eu coloquei lá do outro lado da rua, a 9.82 metros, fiz a coleta dos dados do ponto. Então perceba o quê? Que esta é a grande dica, dependendo do local, você trazer do laser daqui perto, daí levantar dele e levar até o ponto. É isso, nos vemos em uma próxima videoaula.